São Paulo, concessionária Chevrolet, porque Chevrolet é um super carro, não é verdade, Augusto? Verdade, tanto é que você tem um. Tem que eu tenho um, mas é, não é, gente, é muito bom, em todos os sentidos. E aqui, olha, não dá, tem todas as marcas que você quiser, tem, se aceita, usado com parte de pagamento, que outro jeito tem de eu comprar um carro? Você pode dar 10% de entrada e financiar o resto até 36 meses. Qualquer carro. Faz leasing, faz financiamento. Ou seja, eu chego aqui, converso, não tem jeito de eu sair sem o carro que eu quero. Sair de carro novo. A não ser que seja muito chorão, mas também pra quê, né? O ideal é ser da 97 com um carro bonitão. Olha esse Corsa, que bonitinho. Esse é um MPF i1000. Isso, 1.0 básico. Ele tá com entrada de 2,390 e 24 parcelas fixas de 592 reais. Olha aí, gente, uma parcela razoável, vai, para de choramingar, traz seu carro aqui, porque carro velho não serve pra nada, hein? E outra, hein? Você que é homem e as mulheres nem olham pra você, não é verdade? Verdade. Verdade. Então, ó, bonitinho, outra coisa, né? Olha lá, um carrão que é nota 10 e é Ipanema. Olha que maravilha que tá. Essa aqui eu dou... Nossa, que lindo. Quanto que eu dou de entrada? 3,860 e 36 parcelas de 880 e 70 fixas. É um carro maravilhoso, um senhor carro que a tua família merece, não merece? Eu tenho certeza que sim. Então, faz o seguinte, vem aqui na São Paulo conversar, você vai ser super bem atendido, tem um café maravilhoso, eu tenho certeza que você vai sair daqui muito feliz e com o carro que você tá sonhando. Endereço, Augusto? Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 2001. Telefone? 532-9820. Sabe direto, sábado e domingo também? Direto, sábado e domingo. Vem aqui, fala com o Augusto, olha bem a carinha dele. Ele é gente fina, chora, menos que ele se emocione, ele é sensível. Isso, pegou o clube? Gostou da paradinha, né? Da joia. São Paulo.